Começam na próxima segunda-feira, dia 17 de março, as inscrições para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. São diversos cursos ofertados como Informática, Enfermagem, Culinária e Segurança no Trabalho. O técnico em rede de computadores, Paulo Ricardo Guerra, concluiu o ensino médio em 2010. Depois de fazer o Enem de 2012, foi aceito no SISUTEC no curso da sua área. Ele acredita que os estudos vão impulsionar a carreira. Nesse curso, a gente consegue abrir um leque de informações e visar mesmo mais a teoria para levar a perfeição na prática. As inscrições para a edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica, ou SISUTEC, devem ser feitas pela internet entre os dias 17 e 21 de março. A ferramenta centraliza o processo de seleção de candidatos interessados no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, que oferece cursos técnicos gratuitos. Os candidatos do SISUTEC podem escolher até duas opções de curso. O SISUTEC está oferecendo 291 mil vagas, 21% a mais do que na última edição. São oferecidos cursos técnicos em instituições públicas, privadas e no Sistema S, como o SENAI e o SENAC. As instituições privadas vão oferecer 246 mil vagas, as públicas, 8 mil vagas e o Sistema S, 37 mil. Pode se inscrever no SISUTEC qualquer pessoa que tenha concluído todo o ensino médio em escola pública ou em instituições privadas, na condição de bolsista integral. O candidato ainda precisa ter feito o Enem de 2013 e ter tirado nota acima de zero na redação. As vagas que não forem preenchidas podem ser disputadas por quem não fez o Enem e estudou em escolas privadas. O ministro da Educação, Henrique Paim, destacou que o SISUTEC faz parte de um conjunto de programas para facilitar o acesso ao ensino de qualidade. Todo estudante que faz o Enem, ele pode ou concorrer a uma vaga em uma universidade pública ou concorrer a uma vaga como bolsas nas instituições privadas com o ProUni. Pode também acessar o FIES e se não conseguir em nenhuma dessas oportunidades, ele tem condição de se profissionalizar a partir do Pronatec, a partir do SISUTEC, como nós estamos fazendo agora. Então isso é muito importante para o país, porque o país precisa cada vez mais de profissionalização para se desenvolver cada vez mais.